Eu vim aqui fazer o carnaval, eu consegui, por amizade, trazer uma artista nacional pra aqui hoje, que é a Ucrânia, que num momento desse carnavalense, que é muito difícil conseguir essa data dele, mas eu consegui trazer e animar o povo dessa forma. Disseram que portões abertos aqui, que iriam ter muita briga, eu digo, eu faço com o meu povo, eu vou fazer e vou mostrar como vai ser o homem. Eu ia mostrar e vou mostrar que a festa vai começar e vai terminar em paz, porque a festa é com o povo e festa é com carinho e amor por todos. Vocês podem ter a certeza que o Bruno Lopes tá junto de vocês, se sente bem, e o que eu puder fazer, eu farei, com o maior amor e carinho possível. Muito obrigado a todos vocês que prestigiaram.